O que é isso? Para você não perder nenhum vídeo Vamos fazer a grande vazão aqui Vamos ver se a gente consegue itens interessantes Chegamos aqui na base Eu já dei uma explorada nela Ela é toda vazia Tem somente 3 baús Você pensa que é uma base grande Eu acabei esquecendo de colocar comida para o cachorro Ele não veio comigo Então já tem algumas cenouras aqui Vou colocar a moto mais lá para frente Aí certo Vamos estourar Deixa eu ver É aqui mesmo Certo? Fez 15 de barulhos E somente Esses 3 baús Aqui vai ter bancada Desse outro lado Tudo vazio Tem moto ali Tudo vazio Só vai ter esses 3 baús aqui Fazer eliminação aqui Desse zumbi Rapidamente Beleza? Agora quebrar esse outro baú Aqui E são todos esses itens aí Que a gente vai conseguir Pelo menos são itens interessantes Tá? Roda São 3 baús aí Que tem muita base Que você pega Que é grandona Que não vem Tá? Vamos ver o que tem na outra aqui Carvalho Vou levar Mano Vou levar esse daqui Já Porque eu estou com É Vou levar tudo Ó Aqui vai caber Tudo na moto Peraí Ó Roda da TV Pra quem pergunta Sempre Banda Deixa eu ver se eu consigo Roda da TV Invasão É o local Certo Beleza? Ó Deixa eu já colocar aqui Até essa garrafinha Eu vou levar Mano Vou colocar todas as armas Pra cá Certo Então é isso Cara Nossa Mano Três baús Bem pobrezinha Deixa eu ver Circuito Bilhete vermelho Vou levar esses bilhetes Levar isso aqui tudo Cara Olha o que dá pra levar Aqui Vermelho Azul Seis relógios E é isso Fechou A invasão Borrachinha Ali Peraí Certo Agora sim Fechou Cadê Cadê Tinta Deixa assim Deixa assim Essa tinta Eu tenho bastante Dela Bastante mesmo Machado Aqui Não Não Tá novo Não Agora sim Fechou Beleza Galera Então a invasão Bem rapidinha Base bem pequenininha Não tem Pelo menos a gente conseguiu Algumas armas Não vou falar assim É uma base Tipo Conseguimos Conseguimos itens Que não é fácil De conseguir Em outros locais De começo Então espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Lembrando Peraí Deixa eu pegar Deixa eu ver se dá pra pegar Uma cenoura aqui Sem chamar zumbi Se chamar zumbi Eu vou embora Ih rapaz Tô com sede Não vai dar não Hum Não vai dar não Peraí Não 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 Desce Aí ó 20 cenouras Ih Chamou zumbi Deixa eu ir embora Mas não vou enfrentar mais Essa ordem não Beleza Então um grande abraço Fui Fui